Música Pessoas não se abraçam mais O que falar? Fingindo um mundo tão perfeito Evitam se perdoar Fence around the heart I don't miss or forget it On the road, our head's always up now Asking God if that is really And I'll fly with me And never for why Então olhe pra mim aí do paraíso Posso crer que a minha cura vai acontecer Como filho teu tenho que acreditar Que pra tudo tem resposta Então eu vou buscar Eu jogo minhas mãos pro céu Pedindo que me acolha em seus braços Eu jogo minhas mãos pro céu Confio na sua vontade O que vier vou aceitar Pois Deus está de cima comandando tudo Eu só devo acreditar Que mesmo do teu lado estaremos juntos Baby, I'm sober But tell me why the world drops on the baby path Baby, I'm so confused But if I was safe, why'd I not feel safe? E foi ela E foi ela E foi ela São os anos na alma Então olhe pra mim aí do paraíso Posso crer que a minha cura vai acontecer Como filho teu tenho que acreditar Que pra tudo tem resposta Então eu vou buscar Eu jogo minhas mãos pro céu Pedindo que me acolha em teus braços Eu jogo minhas mãos pro céu Confio na sua vontade Se eu olho pra mim aí do paraíso Posso crer que a minha cura vai acontecer Eu jogo minhas mãos pro céu Por que você me acolera Tchau. Tchau. A vida vai continuar.